Eu, Gil Danunes, presidente da tvsambabrasil.com.br Convido a todas as mulheres para participar desse grande encontro Sarau Budega do Brasil, neste sábado, Rua General Jardim 660 Estaremos todas, todas, compartilhando de muitas alegrias Com muita música, com muita poesia E desde já, desejo a todas as mulheres do Brasil Muita paz, muito amor, muita prosperidade, muitas vitórias Muitas conquistas, somos mulheres, somos guerreiras Somos vitoriosas, somos poderosas Eu, Gil Danunes, titulada tvsambabrasil.com.br Avisa a todos, nós estamos de férias No mês de janeiro, fevereiro, março Estaremos no ar sempre, sempre Oferecendo o melhor para vocês Uma ótima programação Com muita música, com muito samba, entretenimento Olá, eu sou Gil Danunes Eu também estou aqui na abfpb.net Obrigada, eu sou Gil Danunes 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 Obrigado.